Na boa, nós dois nada em gorra Na boa, nós dois nada em gorra Remando horas a frio, a noite escura, o tempo frio Fumando contra a corrente, vai fugindo o que sente Mas nem saiu do lugar, mas adiantou muito o rimar Pois esqueceu a marada, a canoa na beirada Pois esqueceu a marada, a canoa na beirada Nós dois, um filho de graça Ela é uma mocinha e você é branco Nós dois, um filho de amor Ela é um zé e você é o cantor Nem a boa, nós dois nada em gorra Uma boa Nossa dragão boa Demando horas a fio A noite a escura, o tempo frio Um ano quando contra a corrente Vai fugir do cor que sente Mas nem saiu do lugar Não adiantou tanto o mar Pois esqueceu a mamada As canolas na beirada Pois esqueceu a mamada As canolas na beirada Nós dois Se eu vi a missão Eu não sei você o vilão Nós dois Num filme de amor Eu não sei você o vilão 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?